O protocolo de cooperação com a Associação que detém o Jornal do Breves é importante para divulgar a ele e o Conselho? Sem dúvida que é, e tanto é que o protocolo é feito, se o Executivo assim não o entendesse, não o teria feito. É importante haver comunicação social nos locais onde as pessoas residem, é importante que as pessoas saibam aquilo que se vai passando na sua localidade, mas também é, sobretudo, importante para projetar a nossa ilha, o nosso Conselho, nomeadamente nas comunidades imigrantes, na qual o Breves tem uma forte presença. E como tal, e à semelhança daquilo que acontece também com a Rádio Local, hoje é feito com o Breves, tendo o entendimento do Executivo, como já frisei, tem a importância que tem para o serviço que presta a este Conselho, pela divulgação que faz deste Conselho e também por aquilo que é o interesse da própria autarquia, uma vez que tem que ter parceiros que possa fazer as suas publicações, que assim a lei nos obriga, nomeadamente nos jornais, e que também faça a sua cobertura, dos seus eventos, da cultura do nosso Conselho, portanto, é com todo gosto, numa altura que é de dificuldade e em que o dinheiro não chega para tudo e em que tem que haver decisões políticas que façam gerir um orçamento que é escasso e, como digo, não é possível chegar a todos, mas que nessa base, nesse princípio e com este esforço entendemos que o Breves é uma instituição que merece esse apoio, certamente não é aquilo que gostaríamos e que seria o desejável, mas é aquilo que com estas dificuldades é possível.